Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim trazer para vocês a receita de um recheio para bolo, para bolo de aniversário, isso mesmo. Hoje a gente não vai fazer o bolo de aniversário, vou trazer para vocês também, até o comecinho do mês que vem vou trazer para vocês o bolo de aniversário que é fácil também, tá bom? Mas hoje eu vim trazer para vocês o recheio, que é muito facinho também, é uma delícia, é coringa, dá para fazer como mousse aquele dia que a gente não tem muita coisa para usar, para gastar, então assim, é bem facinho mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Antes da gente ir lá fazer o nosso recheio, se você não é inscrito aqui no canal, corre aqui embaixo e se inscreva, ative o sininho das notificações para receber em primeira mão todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Então, não esquece, antes da gente ir lá fazer a nossa receitinha, já corre e deixa o seu like para não esquecer, tá bom? É muito importante, deixa o seu like aí para me ajudar, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, vai me recomendar para mais pessoas me conhecerem e vai recomendar conteúdos parecidos para vocês, tá bom? É isso, agora bora lá fazer a nossa receitinha. Bom pessoal, então bora fazer a nossa receita, né? Aqui está os ingredientes e ó, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá? Os ingredientes se houver alguma dúvida quanto à quantidade, tá? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de amido de milho ou mais conhecido como maisena, tá? 500 ml de leite, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 150 gramas de chocolate branco, tá bom? E agora a gente vai lá para o fogo. Já estou aqui no fogo, peguei uma panela, gente. E vou colocar aqui o amido de milho, tá? E vou colocar o leite condensado e a gente vai mexer até misturar tudo e esse amido de milho aqui dissolver e incorporar aqui no leite condensado, tá? Agora é mexer até misturar bem mesmo, tá bom? Pronto, gente, ó, dissolveu bem já, tá vendo? Misturei bem, tem que misturar bem até dissolver todo o amido de milho aqui, tá bom? A maisena. E agora a gente vai vir com o creme de leite, lembrando que o fogo é baixo, tá, gente? Para a gente não queimar. A gente vem com o creme de leite, já ir dando uma mexidinha aqui. E aí eu vou vir com o leite também, tá? E vamos mexer até engrossar, mistura bem. E aí a gente vai continuar mexendo aqui até engrossar e daqui tudo. Opa! Até engrossar e daqui tudo e virar um ponto mais consistente, tá bom? E, ó, gente, começou a pegar uma consistência aqui, tá vendo? Começou, mas ainda tá bem mole, ó. Vou deixar ele pegar ponto de creme, tá? E aí tô aqui mexendo ainda, vai mexendo, 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 até dar um ponto de creme nele, tá bom? E, ó, pessoal, chegamos no nosso ponto de creme, tá vendo? E a hora que ele der uma esfriada, ele vai assentar mais ainda, tá? Então aqui, ainda tô com o fogo baixo, venho com o chocolate branco, eu piquei ele, tá? E coloco aqui, vou dar uma misturada, só uma misturada, tá? E aí a gente pode desligar o fogo, como tá bem quente esse creme. E com só o calor do creme, tá? A gente vai derreter esse chocolate aqui, tá bom? Então agora também é mexer até derreter todo esse chocolate, tá? Mas não demora muito, não. Ó, como já vai mudando a cor, vai ficando mais amarelinho por conta do chocolate. E vai mexendo, gente, o cheirinho de chocolate que tá aqui, hum! E esse recheio é uma delícia, uma delícia. Quem quiser fazer do recheio do chocolate preto também pode, tá? Só substituir, tá bom? E acrescentar uma colherzinha de achocolatado, tá? Achocolatado não, de chocolate em pó. Mas ó, já tá pegando... Olha que coisa linda! E pronto, gente. Já, ó, dissolveu bastante. Eu coloquei um pouquinho a mais, tá? De chocolate só pra deixar uns granuladinhos aqui no meio, tá bom? Pra ficar com os croque-croque que eu gosto. Mas no pouco tempo que eu desliguei, olha aqui como já tá a consistência desse recheio, tá vendo? Olha que lindo que fica! E sério, nossa, o perfume que tá aqui, gente, na cozinha é surreal de tão bom, tá? Vou levar lá pra mesa pra gente experimentar esse recheio, tá? E pra mim dar, assim, um veredito final pra vocês do que eu achei, tá bom? Gente, ó, olha a consistência dele. Tá quente ainda, tá vendo? Como que ele já endureceu bem. E olha que bonitinho que ficou, que eu coloquei uns pedacinhos a mais de chocolate, como eu falei pra vocês. Pra dar esse croque-croque mesmo, tá? Quem não quiser, só derreter, deixar o chocolate dissolver bem, tá bom? E também, como eu não tô fazendo bolo, só tô fazendo a receita do recheio pra vocês, porque, como eu disse, me pediram lá no Insta, e porque eu já queria gravar algo assim, tá? O que dá pra fazer também? Dá pra usar, fazer como mousse, tá bom? Então, pra você que não tá fazendo bolo, mas que também quer fazer um mousse, também dá, tá? Eu, por exemplo, ó, vou pegar aqui um potinho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dá pra você colocar como mousse, enfeitar, confeitar, usar a imaginação, a criatividade, tá bom? No final do mês, eu vou fazer um bolo e vou usar esse recheio. E aí, eu venho e mostro pra vocês o passo a passo, tudinho, tá bom? Mas, hoje, vai ser só o recheio mesmo, gente, porque esse recheio aqui, ele é coringa, e ele é mega facinho. Vocês tão vendo quanto ele é facinho? Ele é muito facinho, olha que bonito que fica! Meu Deus do céu! Então, só pra falar pra vocês, olha que bonito, deixa eu pegar outro potinho e encher aqui, ele rende bastante, viu, gente? Bastante mesmo, dá pra rechear um bolo médio tranquilo, tá? Vou colocar aqui no potinho, mas, sério, ele fica surreal, já experimentei, vou experimentar de novo e vou comer de novo, porque, gente, é uma delícia, é uma delícia mesmo, tá? Vou terminar de colocar aqui nos potinhos e eu venho mostrar pra vocês e experimentar com vocês, tá bom? Ó, deu quase três potinhos, faltou pouquinho pra dar três potinhos. Esses potinhos, gente, ele é bem grandinho, tá? Eu que não sou boba nem nada, eu adoro rapar colher. Vocês gostam, gente? Olha aqui. Hum! 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 Muito, muito bom. Gente do céu, acho que essa é a oitava maravilha do mundo, viu? Façam. Façam e me contem se vocês gostaram, tá? Não fica doce, doce, doce. É próprio pra bolo, viu, gente? Não fica aquele doce, doce, doce. Fica aquele doce sutil. É uma delícia, não é enjoativo. Tem o toque, o gosto, o sabor do chocolate, tá? E fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo, gente. Não é porque eu fiz não, mas essa receita é batata, é coringa, né? Pra bolo. Quer fazer um recheio gostoso e fácil? Façam esse, que é muito bom, tá? Se fizer, me manda lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tá bom? É arroba, casa e cozinha underline. Me procura lá pra você acompanhar a rotina, meu dia a dia de dona de casa, as dicas que eu também dou lá. Lá também tem muita receitinha, viu? As receitas que eu posto aqui, geralmente, eu não posto lá e vice-versa. Então, me acompanhe também lá no Insta, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante pra mim. Gostou da receita, gente? Compartilha aí também pra me ajudar, tá bom? Compartilha com a família, com os amigos. Indica o canal aí pra todo mundo, que eu vou adorar. E vou agradecer demais vocês, tá bom? Já sabe, né? Não é inscrito aqui no canal? Se inscreva aí embaixo também, tá bom? Não perde tempo, não. Se inscreva aí, ativa o sininho das notificações pra vocês receberem todos os vídeos do canal, tá bom? Quando você ativa o sininho, o YouTube, ele te notifica. Assim que sair um vídeo, ele vai te notificar. Pra você não perder nada, tá bom? E é isso. Eu espero vocês num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.